E aí pessoal, tudo bem? Aqui é mais uma vez o Thiago do Fly High FPV. Nós estamos falando hoje do distribuidor de energia. E eu prometi para vocês que eu ia falar do controle de velocidade do motor, mas eu vou voltar aqui um pouquinho atrás e nós vamos falar do distribuidor de energia. A bateria é praticamente, já falando o nome, distribuindo a energia. Energia do que? A energia que está entrando da bateria. Aqui está para vocês verem a bateria entrando no distribuidor de energia. Essa bateria aqui é uma bateria lipo. Então a bateria tem vários tamanhos. Tem uma célula, que é 3.7 volts. 2 células, que é multiplicado por 2, multiplicado por 3, multiplicado por 4, multiplicado por 6. Para esse exemplo aqui nós vamos usar uma bateria de 4 células, tá bom? Que é 14.8. Isso daqui ela ainda não está totalmente carregada, mas eu vou falar mais para frente, não vou falar de bateria hoje. Então distribuindo a energia, você põe positivo no lugar de positivo, negativo no negativo, ok? Tá bom, aqui você está colocando, nesse distribuidor aqui, você hoje, nós estamos colocando 14.8 volts. A maioria das câmeras, vamos dizer que isso daqui é uma câmera, é 12 volts ou 5 volts. Se você colocar 14.8 volts e você ligar essa bateria diretamente, tá? Se você, deixa eu colocar aqui, se você ligar ela diretamente daqui, desse quadradinho aqui, direto para a câmera, de 12 ou 5 volts, você vai queimar ela. Tá? Então o que você tem que fazer? Geralmente você compra um distribuidor de energia que ele pode te dar uma opção. Qual que é a opção? A opção de 12 volts e a opção de 5 volts. Tá bom? Então quando você põe 14.8, você pode colocar até 22.2 volts aqui. Mas você sempre vai ter uma saída. Por isso que é bom você usar um distribuidor de energia que dá essa capacidade para você. Você pode tirar 12 volts e colocar na sua câmera. Então você tira o positivo e você tira o negativo. Então a sua câmera, se ela é de 12 volts, ela vai estar tudo bem. E se ela for de 5, ou desculpa, se for de 5, tudo bem também. Entendeu? Isso é sobre câmera. Vamos dizer aqui que você está colocando energia no controle principal do drone. Tá? Vamos dizer que ele é o controle principal. Você, geralmente, você não põe 12. Tá? Você põe o quê? Você põe 5 volts nele. Tá bom? Aí você pode ligar ele sem problema nenhum. Tá bom? Então isso daqui, o distribuidor de energia, ele só distribui. Tem gente que nem usa isso. Tem gente que pega, vamos dizer aqui, aqui está o drone aqui. Motor, 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 motor. Eles pegam, põem a bateria. Né? O... Vamos dizer que aqui está só a bateria. Eles ligam direto os controles de motor direto nos fios. Então eles põem negativo com negativo, põe positivo com positivo. Isso não é ligado direto no motor, mas no controle de motor. Tem gente que faz assim. Tá bom? Mas, se você for fazer da maneira certa, se você quiser colocar mais poder no drone, você pode fazer dessa maneira. Tá bom? Então, vamos dizer que aqui está o seu controle de motor aqui. Um... Dois... Três... Quatro. Tá? Aqui você distribui. Preto com preto. Preto, preto. Eu sei que está um pouco confuso aqui. Preto, preto. Preto, preto. Tá? Vermelho, vermelho. Vermelho, vermelho. Vermelho, vermelho. Vermelho, vermelho. A bateria, ela sempre vai dar uma corrente direta, que chama corrente, quando você vê isso, DC é corrente direta, AC é corrente alternada, DC é como a bateria. A bateria, ela entra aqui, vai no sistema e volta no negativo. Então, ela é uma corrente direta, ela vai, passa em tudo e volta. DC, ela só tem uma maneira, só tem uma direção, ela vai e volta. AC é uma corrente alternativa, ela vai, ela vai, pra lá e vai pra cá. Mais pra frente eu vou explicar, quando eu falar de controle de velocidade, controle de velocidade eletrônico, que é o controle de velocidade dos motores, aí eu vou explicar melhor isso daqui, tá bom? Porque o controle de motor, controle de velocidade ele faz, ele pega o DC e transforma em AC. Tá bom? Mas hoje nós estamos falando de distribuidor de energia, então o distribuidor de energia é só isso. Ele pega a energia que entra e distribui para controle de velocidade eletrônico, ele distribui para a sua câmera, né? Tá aqui, se você tem uma câmera aqui, tá? Ele distribui pra câmera. Tá bom? Distribui praticamente pra tudo. Então, o distribuidor de energia. Muito importante, gente, você pegar o distribuidor de energia certo, que você pode colocar a voltagem que você quiser e você pode distribuir a voltagem que você quiser. E outra coisa, geralmente você vê esses quadradinhos aqui que chama auxiliary, que chama auxílio, que você pode pegar a mesma voltagem que tá entrando aqui e distribuir. Tá? Vamos dizer, você tá colocando uma voltagem de 12, tá? Vamos dizer que aqui é 12. Se tá entrando 12, aí você pode distribuir pra câmera 12. Desculpa. Você pode distribuir para a câmera 12. Tá bom? Mas só se tiver entrando 12. Se tiver entrando 12 voltas. Se tiver entrando mais com 14.8, você vai ter que colocar a saída no 12, tá? Vai colocar no 12. Eu não vou colocar mais linha aqui, senão vai ficar muito confuso pra vocês. Tá? Mas distribuidor de energia é uma placa que tem a sua placa pequena que distribui energia para o seu drone. Beleza, gente? Só pra dar um exemplo pra vocês aqui do distribuidor de energia. Ó, aqui tá minha bateria. Tá? Essa daqui é uma bateria de 4 células. Ela vai dar 14.8. Mas aqui embaixo, eu tenho o meu distribuidor de energia. Assim que eu colocar a minha bateria, tá vendo aqui? Assim que eu colocar a minha bateria, colocar aqui, você vai ver. Vai transferir a energia para a minha câmera, vai transferir a energia para o meu transmissor de imagem e para os meus motores. E também para essas luzes aqui, essas luzinhas aqui atrás aqui, de 12 volts. Ó. Tá vendo aí? Aqui. Tem energia aqui no meu transmissor, nos meus motores que você escutou o barulho, nas luzinhas. Entendeu? Aqui também tá o meu controle principal. Tá aqui no meu receptor do meu controle. Tá aqui também, usa 5. Então, o distribuidor de energia, gente, é muito importante para um drone de corrida. Beleza? Um abraço pra vocês. Eu sei que eu tenho ficado um pouco o tempo sem colocar vídeo, mas é por causa que a minha semana foi um pouco ocupada. Tá bom? Mais um abraço pra vocês aí e a gente se vê na próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.